Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês sabem, a minha amiga Charlotte arrasa nas saias jeans, né? Eu separei três looks que eu amei, fiz uma composição super diferenciada com cores maravilhosas para vocês verem. E vou mostrar agora nesse vídeo. Vamos lá? Hello Brasil, vamos falar de Charlotte Haddock? Gente, saia jeans da Charlotte, olha esse cheiro. E vi a Thalita agora e falei, já quero uma para chamar de mim, amiga. E olha que linda que ficou no corpo. Coloquei uma camisa que super conversou aqui com essa tonalidade do azul. Ela tem bolsos mais utilitários, que está super em alta e um pescoço mais caramelo. Olha que maravilhosa essa saia. Uma apaixonada já por aqui pela Charlotte. Vamos agora de saia jeans, um comprimento mais midi, com escarpão, uma blusa com toque de seda, uma estampa mais romantizada. E olha que graça de look, né gente? Vamos combinar que a saia jeans vai muito além da t-shirt e do tênis. Você consegue fazer looks incríveis com essa peça versátil e super democrática. Que veste qualquer tipo de corpo, qualquer idade, qualquer mulher que quer ficar elegante, é só colocar uma saia jeans e fazer uma bela de uma produção. Essa saia jeans está demais, gente. Botões frontais, ela tem um shape um pouquinho mais em ar, comprimento midi. E eu cortei aqui com a tonalidade mais roxa, lilás, azul. Fazendo aí uma triangulação com as cores análogas que eu particularmente acho chiqueta. E olha como ficou bacana. Olha que linda essa saia. E olha que lindo esse look. Charlotte Haddock, né gente? Vamos combinar que é rádio. Demais essas saias da Charlotte Haddock. Eu realmente amo, amo a Thalita. Amo a proposta que ela traz de um jeans moderno pra gente ficar maravilhosa aí. Você que amou, ela tem atacado e varejo. Eu tô deixando o link aqui na descrição. Lembrando que da Charlotte eu uso o número 44 e você consegue dar uma espiada no Instagram pra ver qual é o look que é mais a sua carinha. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.